Olá pessoal, bom dia! Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma dica para você produtoral, para você aumentar a sua produção de arrobas sua produção de arrobas por hectareano, aumentar a sua margem líquida por hectareano afinal, ganhar dinheiro com pecuária. A dica de hoje é rendimento de carcaça qual o impacto do rendimento de carcaça na rentabilidade e como identificar animais que vão apresentar um maior rendimento de carcaça Primeiro, o que é o rendimento de carcaça quente? É a relação entre o peso da carcaça quente, dividido pelo peso vivo de abate do animal, vezes 100 Então vou dar um exemplo, um animal que a sua carcaça quente é um animal que foi abatido com 550 kg de peso vivo Então ele foi abatido com 550 kg de peso vivo E após esse abate, a sua carcaça, que é o animal sem o couro, sem a cabeça, sem o trato digestivo a sua carcaça pesou 300 kg Então eu vou pegar 300 kg, que é o peso de carcaça vou dividir pelo peso vivo do animal, que foi 550 kg e vou multiplicar por 100 Então esse animal teve um rendimento de carcaça quente de 54,5% Um bom rendimento de carcaça Ele foi abatido com 550 kg de peso vivo e teve um peso de carcaça de 300 kg Ou seja, um rendimento de carcaça de 54,5% Então o peso de carcaça dele foi de 20 arrobas O animal foi abatido com 20 arrobas Se a arroba tiver 140 reais, é um animal que rendeu 2.800 reais de receita Então, um animal abatido com 550 kg de peso vivo Tem um rendimento de carcaça de 54,5% Ou seja, a sua carcaça pesou 300 kg Ele teve um peso de abate de 20 arrobas A 140 reais, arroba, 2.800 reais Então esse foi um animal com rendimento de carcaça de 54,5% Vamos supor que esse mesmo produtor teve um outro animal Com rendimento de carcaça de só 50% Então, um animal foi abatido também com 550 kg O mesmo peso do outro Só que teve um rendimento de carcaça menor O rendimento de carcaça desse animal foi de 50% só Então a sua carcaça quente, ela pesou 275 kg Então, eu vou pegar 275 kg Dividir por 500 Eu achei o rendimento de carcaça que foi de 50% Então esse animal já foi abatido com 18 arrobas Como é que eu acho o peso em arrobas? É só pegar o peso de carcaça quente Que foi 275 kg E dividir por 15, que é o peso de um arroba Que é o peso da carcaça Então esse animal com rendimento de carcaça de 50% Ele foi abatido com 18 arrobas 18 arrobas vezes 140 reais O animal que rendeu 2.500 reais Então olha só a diferença no rendimento de carcaça Mesmo animal, ele foi abatido com o mesmo peso vivo Um foi abatido com 550 kg de peso vivo Só que teve um rendimento de carcaça de 54,5% Então ele foi abatido com 20 arrobas O peso de carcaça dele foi 20 arrobas O que importa é o peso de carcaça Não é o peso vivo Mais uma vez, como é que eu achei esse rendimento de carcaça? Rendimento de carcaça Eu vou dividir o peso da carcaça quente Após o abaixo do animal Tiro couro, cabeça, vísceras Eu vou pesar a carcaça quente O peso da carcaça quente dividido pelo peso vivo do animal ao abate No exemplo que eu dei aqui O peso da carcaça quente deu 300 kg O peso vivo deu 550 kg Se eu dividir 300 por 550 vezes 100 Eu achei um rendimento de carcaça de 54,5% Para me achar quantas arrobas esse animal rendeu É só pegar o peso de carcaça Que foi 300 kg Peso de carcaça quente E dividir por 15 315 significa um arroba Um arroba é 15 kg de carcaça Então se a carcaça quente deu 300 kg 300 dividido por 15 Eu vou achar o peso de abate Que foi 20 arrobas Um arroba de 140 Esse animal me rendeu 2.800 reais Eu trouxe um outro exemplo Então esse foi a receita bruta de um animal Com rendimento de carcaça de 54,5% Se o rendimento de carcaça desse animal fosse de 50% Ou seja O peso de carcaça dele Foi de 275 kg E ele foi abatido com 550 kg de peso vivo Dividindo 275 por 500 Eu vou ter um rendimento de 50% Se eu pegar 275 Que foi o peso da sua carcaça quente E dividir por 15 kg Que é o peso de um arroba Eu vou ter que o animal foi abatido com 18 arrobas Então esse animal com rendimento de carcaça de 50% Abatido com o mesmo peso vivo Ele só rendeu 18 arrobas Num preço da arroba de 140 Ele rendeu 2.500 reais Então a diferença de um animal com rendimento de carcaça de 54,5% Para um animal com o mesmo peso de abate de 50% Foi de 300 reais Rendimento de carcaça maior Maior receita bruta A questão é Então quanto maior o rendimento de carcaça Maior vai ser o lucro para o produtor Ele recebe em carcaça O que importa é peso de carcaça É arroba de carcaça Não arroba de peso vivo A questão é Como identificar animais Que vão apresentar maior rendimento de carcaça É possível identificar esses animais visualmente Animais que vão apresentar maior rendimento de carcaça Apenas batendo o olho nele Sim Qual a característica que eu devo avaliar Para identificar animais com maior rendimento de carcaça A musculosidade Animais mais musculosos Com maior volume de massa muscular São os animais que apresentam maior rendimento de carcaça Onde é que eu vou avaliar essa musculatura? Principalmente na região anterior do animal Observar as massas musculares na paleta Observar as massas musculares na região dorso-lombar Na linha dorso-lombar E observar as massas musculares na região posterior É onde se encontram os cortes nobres De canha, alcatra, chão de fora, chão de dentro Então os cortes nobres Então observar as massas musculares Quanto maior a evidência das massas musculares Maior o volume das massas musculares Maior vai ser o rendimento de carcaça desses animais Você consegue observar isso no olho Se você quiser aprender Treinar seu olho Para identificar animais Com maior rendimento de carcaça Eu desenvolvi um curso Que fala sobre As sete avaliações Como você avaliar um animal Para compra ou para seleção Então inclui sete avaliações Estrutura corporal Precocidade Musculosidade Que vai interferir diretamente No rendimento de carcaça Mas inclui também umbigo Qual o umbigo ideal para o animal a pasto Para o reprodutor Inclui a parte racial Qual o padrão racial das raças ebuínas Inclui a parte de aprumos Como avaliar os aprumos do animal corretamente Inclui a parte de características sexuais secundárias São importantes também Interferir diretamente na fertilidade desses animais Então se você quiser aprender mais Aprender mais sobre como treinar seu olho Para comprar ou selecionar bovinos de corte Eu desenvolvi o curso O link do curso está aqui abaixo É só você clicar nesse link Você já vai ter acesso direto e imediato ao curso Tá bom? Então a dica de hoje é Rendimento de carcaça Como identificar animais Que vão apresentar o maior rendimento de carcaça Quanto maior o rendimento de carcaça Maior vai ser a receita bruta Em cima desse animal E com certeza a margem líquida em cima dele Você vai ganhar mais dinheiro Porque o que importa é produzir carcaça E produzir arroba de carcaça E não arroba de peso vivo Porque no final você ganha Pela produção de arroba e de carcaça produzida Tá bom? Então essa foi mais uma dica Espero que tenha ajudado a você produtor rural Que nosso intuito aqui O meu intuito é Sempre passar informação de qualidade Para o produtor rural Contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional Eu quero agradecer a todas as pessoas Que mandam e-mail para mim Que fazem comentário aqui nos vídeos Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos vocês Que curtem o canal Se inscrevem no canal Que indicam as aulas para outras pessoas Muito obrigado Como eu sempre falo O produtor bem informado É o produtor que ganha dinheiro É o produtor de sucesso Informe-se Tá bom? Um abraço Sucesso sempre E até a próxima dica